E começamos mais um Sem Gravidade Podcast, toda sexta-feira a gente começa aqui despencando nas suas orelhas, com vocês aqui rodeando ao lado desse buraco negro que a gente tem que suga toda a diversão pra entregar de volta pra vocês, gente. E hoje, hoje é um programa muito especial, muito especial mesmo porque a gente tem um convidado de peso, não é isso mesmo, Igor? Exatamente, estamos aqui com o Felipe Fogosi, ator, diretor, roteirista, e pra quem leu Aurora, sabe que tem um pouco de filósofo e cientista também. Olha aí, Felipe. Pô, imagina, é no máximo curioso e pesquisador e nerd, no máximo. Mas valeu, galera, obrigado pelo convite aí, muito bacana estar falando com vocês, avisar sobre a questão do peso, já tô fazendo regime, já tô na dieta, então... Olha aí. Mas, cara, é um prazer, assim, né, poder falar desse trabalho que eu tenho feito aí com quadrinhos desde 2015, na verdade, quando eu lancei o Aurora, né? Eu comecei a produzir em 2014, mas o lançamento foi em 2015, então já tem aí uns bons seis aninhos aí, e pra quem nunca ouviu falar de mim ou caiu de paraquedas aí, eu sou ator, né? Profissionalmente trabalho há muito tempo, mas a minha formação é de roteiro de cinema, né? Eu fiz faculdade de cinema desde, acho que 2009, foi quando eu pensei em começar a adaptar os meus roteiros de cinema pra quadrinhos. Só que, na época, ainda não existia, por exemplo, financiamento coletivo, né? Não existe uma série de coisas que, hoje, né, facilitam muito, né, a produção, né? A cena, vamos dizer, de eventos também no Brasil, né, não tava tão forte, por exemplo, a Comic Con Experience começou só em 2014, né, CCXP, que eu participei todos os anos, né, presencialmente, ano passado só que foi pela internet por conta da pandemia. Mas, então, é isso, né, eu tô super feliz aí de, basicamente, tenho tentado lançar meio que um por ano, né, eu já lancei seis publicações, né, começando com a Aurora, depois o Comunhão, em 2017, em 2018 eu lancei um Outro Dia, em 2019 eu lancei o Caos, que é a segunda parte da trilogia do Aurora, ano passado, 2020, eu lancei o Knock Me Out, e esse ano, né, a gente lança o Ômega, que fecha a trilogia do Aurora, com 190 páginas, é rechada, enfim, vamos falar bastante sobre isso, né? E olha só, o Felipe, ele é educado demais, né, cara, e ele não se permite dar uma carteirada, então, Felipe, eu vou dar uma carteirada no seu lugar, vou falar que você já foi personagem principal da novela Olho no Olho, né, cara, lá atrás, já fez Sex Appeal, já foi apresentador do Você Decide, da novela Os Mutantes, e ainda quase ganhou a Fazenda em 2012, e além disso, ainda lançou, cara, seis quadrinhos, quase um por ano, meu amigo, você tá um fire, hein, bicho, você não para, não? Ah, cara, eu, é... quando me perguntam, eu falo que isso é uma coisa que eu, basicamente, que eu brincava quando eu era criança, né, tudo que eu faço hoje em dia profissionalmente, era o que eu gostava, né, de fazer quando eu era criança, que era ver filme, era ler quadrinho, né, era... tinham alguns amigos que a gente reproduzia cenas de filmes, assim, com VHS na época, né, e só ter uma galera mais nova que não vai lembrar, mas pra quem é um pouco mais velho, né, meu primeiro emprego com carteira assinada foi numa locadora de vídeo, né, eu tinha 14 anos, então, assim, eu sempre, cara, gostei demais desse universo, né, de contar história, de... Basicamente, é que conta história, né, então, pra mim, realmente, é uma realização, assim, eu nunca imaginaria quando eu, né, sei lá, eu tinha 5, 6 anos, que foi quando meu pai começou a me dar quadrinho, né, eu ainda não era nem alfabetizado, que hoje, né, velho, eu ia ter, na minha estante, os meus quadrinhos, assim, né, e poder dividir com as pessoas os meus quadrinhos, então, é uma coisa, cara, que me dá um imenso prazer, assim, e, às vezes, né, o pessoal pode estranhar, né, tem gente que fala, pô, mas o cara é ator, o que tem a ver ele fazer quadrinho, né, eu acho que a gente, às vezes, compartimentaliza muito, assim, né, quer dizer, então, por causa de uma coisa, você não pode fazer outra, né, ou, de repente, né, se você é ator, você não pode gostar de quadrinho, não pode ter crescido lendo quadrinho, né, enfim, eu sei que talvez no Brasil não seja tão comum, né, esse crossover, assim, né, mas em outros países é muito comum, né, nos Estados Unidos, por exemplo, você tem músico que lança quadrinho, você tem quadrinho que vira filme, você tem, né? A gente fez um programa aqui, Felipe, falando de Umbrella Academy, e a gente tratou não só dos, do, do seriado que tem na Netflix, né, mas a gente falou muito também dos quadrinhos que originaram a série, cara, e foi daquele cara do Machemical Romance, né, que fez ele, cara, mas foi uma surpresa, eu não fazia ideia daquilo, mas uma surpresa grata, né, apesar de que eu não sou muito fã da música, mas não precisa gostar de um pra gostar de outro, né? É, eu acho que, pra mim, o que vale, cara, é esse impulso criativo, né, eu acho que, sei lá, você gostando, né, e você querendo fazer, porque dá bastante trabalho, né, pelo menos os que eu faço, que são todos com mais de 100 páginas, né, como eu adapto de roteiros que eu mesmo escrevi, e roteiro de cinema, em média, tem 120 páginas, então são histórias longas, né, que os artistas, né, fazem página manualmente, uma por uma, né, eu, na verdade, eu faço o layout também das páginas, né, e entrego pra eles, mas de qualquer forma, é um trabalho que leva, em média, pelo menos um ano, assim, de produção, né, então, é, você tem que gostar, né, realmente é uma coisa que você faz por prazer e por querer, né, dividir com as pessoas, assim. Calma, Felipe, eu tenho uma pergunta antes da gente entrar, mesmo, no tema desse programa, que é o motivo da gente estar aqui, que a gente sempre faz uma conversa mais informal aqui no início, pra, é a nossa fogueira, tá entendendo? É onde a gente esquenta a mão e assa ali um marshmallow pra gente começar o nosso papo. Cara, a pergunta que eu tenho pra hoje é a seguinte, você é do tipo que troca de celular todo ano, ou mantém um, aquele velho guerreiro, pra vida inteira? Cara, é, eu sei que, de repente, pra quem é muito ligado em tecnologia, vai achar um absurdo, né? Eu, eu, cara, usava o mesmo celular, eu acho que desde 2005, Motorola G3, cara. Muito bom. Olha aí. Que eu só parei de usar agora há pouco tempo, porque simplesmente ele parou de funcionar e eu descobri que é porque, ele, né, nas atualizações ali, eles vão meio que propositalmente aposentando o aparelho, porque ele tava funcionando muito bem. Aí eu levei no técnico e falou, olha, infelizmente, cara, ele, os próprios atualizações ali vão fazendo pra que você seja obrigado a trocar e a comprar um mais novo. Aí, aí eu peguei um LG que eu tinha ganhado em 2012, e pra mim é novo, pra mim tá super, eu tô super feliz, assim, falei, não, olha que moderno, assim. Então, cara, eu não, essas pessoas que trocam, né, de, eu vejo gente que troca o, né, principalmente iPhone, né, cada modelo do iPhone tem que ficar trocando, assim. Cara, pra mim não, é funcionando, né, mandando, podendo mandar e-mail, podendo entrar em rede social e postar, eu uso muita rede social, na verdade, pra também divulgar os meus quadrinhos, tirar uma fotinho e, pra mim, tá mais do que bom, cara. Cara, eu já fui do primeiro time aí, que trocava o celular todo ano, e hoje eu tô no time que só troca quando ele morre, cara, eu não poderia estar mais feliz, eu tô junto contigo, ó, você já tá aqui no grupo, cara, porque não dá não, não dá não. Esse negócio de tecnologia mandando na nossa vida é complicado, né, cara? É, não, tá louco, né, que você gastar uma fortuna aqui no Brasil, né, que é um celular, sei lá, acho que tem celular de 5 mil, nem sei, né, então... 5, não, você tá desatualizado, cara. Eu tô desatualizado, é. Já tem celular de 12. Imagina, você gastar 12 mil no celular que, né, pode cair, pode ser roubado, daí o pessoal fazendo seguro de celular, não, 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 não. Você dá um celta no celular. Não, e aí eu acho que é um pouco essa coisa de status também, né, ai, não, as pessoas precisam me ver com o último modelo, eu não, pra mim isso é toda bobagem, assim, né. Não sei, quem trabalha com, né, com tecnologia, de repente precisa de um celular, claro, mas, cara, o que que, né, ele tem mais câmeras, ele tem, né, eu não sei, cara, pra mim, pro meu uso, é, como eu falei, né, é 4G, manda e-mail, né, posta em rede social, tá mais do que bom, assim, né. Cara, o critério que eu usei agora pra escolher meu celular é só assim, olha, tem que ter uma câmera boa pra eu tirar uma foto legal dos meus filhos, salvar, e é isso, acabou. Não precisa de mais nada, o resto vem de brinde. Isso. Não é? É. Mas é assim, é nesse papo mesmo informal que agora a gente já parte pro programa, e Igor, o que que a gente faz? Sobe a música. Fala, brasileirada! Aqui é o Léo Canário, seu apresentador com o avatar de leão aquarelado favorito, falando diretamente da terra dos bravos e livres. Olá, aqui sou eu, o professor Igor, desbravador da filosofia do cotidiano, ou seu filósofo de butiquim, falando diretamente da ilha de Veracruz. E este é o Sem Gravidade, o melhor podcast que você vai encontrar, pesado nas ideias e leve nas palavras. Hoje falaremos sobre o Aurora, do quadrinista Filipe Fogosi. Vem conosco que hoje o papo tá muito bem desenhado. E é isso, nós trouxemos aqui o Filipe Fogosi com a trilogia dele, né? A trilogia Aurora, que tá concluindo agora com a obra Ômega. E, cara, que obra maravilhosa. Eu, já de cara, dou spoiler da minha recomendação. Eu recomendo. E você, Igor, o que você fala? Recomendo demais. Ainda mais sabendo que o Filipe, ele tinha esses anseios desde a infância. O Filipe também é um estoico, como a gente falava no último episódio. É, é isso aí, cara. E é nesse clima alegre com um autor, um dos grandes autores brasileiros aqui, que a gente já traz... Filipe, eu jogo pra você a palavra. Fala um pouquinho da sua obra aí, porque a galera tem que conferir. Poxa, primeiro, né, é muito legal que vocês leram, né, e gostaram. E, sem falsa modéstia, pessoal, a grande maioria das pessoas que lê, né, o Aurora e o Caos, gostam muito, tá? Porque eu trato como cinema mesmo, né? Eu penso no roteiro como... Escrevendo pra tela, na verdade, né? Então, ele tem um ritmo de cinema, né? Teve já um... Inclusive, um rapaz leu e falou, olha, parece um cinema gráfico. Eu falei, olha, eu gostei do termo, né, que você criou, aí eu vou usar, cinema gráfico. Mas é realmente isso, né? Então, só pro pessoal saber um pouquinho, eu tive a ideia do Aurora, que foi o primeiro que eu escrevi, em 2004, né? Foi, vamos dizer, o terceiro roteiro que eu escrevi, né? Logo quando eu voltei dos Estados Unidos, dessa temporada de dois anos, morando em Los Angeles, que eu estudei lá na UCLA, e eu tive a ideia quando eu tava na praia, com a minha ex-namorada na época, eu tenho muita marca de nascença, né, sinal, assim. E ela brincou, falou, olha, se eu pegar uma caneta, a gente pode fazer aquela brincadeira de ligar os pontos no seu braço, né? E eu falei, pô, é verdade, porque tinha, né, no meu antebraço aqui, parece que tem um triângulo perfeito, cara. E eu falei, imagina se um cara vai fazer um exame, né, uma, sei lá, uma ressonância magnética, uma tomografia, qualquer coisa assim, e vem o resultado e ele tem uma constelação impregnada no corpo. Essa foi a ideia original, né? E aí eu comecei a viajar, falei, poxa, mas e aí? O cara nasceu assim, ele passou por algum processo, algum fenômeno, né? E eu comecei a viajar nessa história e fui escrevendo, mas, né, claro, né, como fã de ficção científica e desse universo geek e tal, ideia tinha, mas eu queria embasar, de certa forma, a partir de alguma coisa realista, vamos dizer, de criar pelo menos uma teoria que fosse lógica, obviamente não precisa ser real, mas que fosse lógica, né? Então eu passei muito tempo, cara, estudando, entrando em site de medicina, de oncologia, de astronomia, de física, estudando partícula e tal, pra criar essa teoria que agora, né, quando você lê parece, né, faz sentido, mas a princípio eu falo que era mais ou menos como criar um quebra-cabeça a partir de uma peça só, que era essa ideia inicial, né, do cara com esse mapa impregnado no corpo. E aí, enfim, eu fui ao longo dos anos escrevendo, escrevendo. Quando ficou pronto o roteiro, né, obviamente como eu falo de sociedades secretas, eu falo de CIA, eu falo de acelerador de partículas, a história se passa nos Estados Unidos, se passa ali, né, perto do MIT, em Massachusetts, aquela região ali que tem várias universidades, centros de ciência e tecnologia, né, e então eu pensei, poxa, né, ou eu vendo, tento vender pra um estúdio nos Estados Unidos, porque aqui no Brasil eu não vou conseguir fazer essa história como cinema de jeito nenhum, até que, então eu falei, poxa, por que eu não adapto pra quadrinho, né, porque você tendo bons artistas, né, o papel, ele aceita tudo, né, você tendo bom artista, boa ideia, e foi assim que, então, em 2014 eu comecei a trabalhar no Aurora, e eu fiz um financiamento coletivo, o primeiro que eu fiz, né, o Catarse, e foi, cara, super bem sucedido, né, as pessoas gostaram muito, inclusive foi indicado pro HQ Mix, que é um prêmio, né, de quadrinho aqui no Brasil, e logo quando eu lancei o Aurora, as pessoas já começaram a me perguntar da continuação, e eu não tinha pensado, né, pra ser sincero, mas todo mundo, e aí a continuação, a continuação, e eu, a princípio, né, falava, ah, não sei, porque eu não queria lançar, vamos dizer, simplesmente porque as pessoas estavam, né, gostando e estavam fazendo sucesso, né, eu falei, bom, se eu for lançar, né, tem que vir uma inspiração, né, tem que fazer sentido, eu não quero, sei lá, lançar aquela, sabe, aquela continuação meio caça-níquel, é, e, cara, pouco tempo depois eu comecei a sonhar, as ideias começaram a vir, né, o processo criativo começou a acontecer, e desse, vamos dizer, desse monte de informação, já nasceu a semente pro caos e pro ômega, só que era muita coisa, então aí eu falei, bom, vai ser uma trilogia, né, então eu me programei, né, fiz primeiro o caos que eu lancei em 2019, que também foi muito legal, novos personagens, eu aprofundo em toda essa questão, né, de nova ordem mundial, sociedades secretas, pra quem gosta, né, daquilo que chamam teoria da conspiração, cada vez menos, né, as pessoas entendem que é teoria da conspiração, mas eu sinto muito, muito, vamos dizer assim, muitas organizações que existem de verdade, né, por exemplo, Jason Scientist, faço uma alusão ao Bilderberg, eu faço, pra quem, né, gosta de um pouco desse tema, eu dou muitas referências, assim, que a pessoa vai matar, né, eu não falo exatamente, eu troco o nome, mas, por exemplo, né, o David Rockefeller, enfim, faço várias alusões ali, e, novamente, né, o caos também, o pessoal adorou, né, as novas personagens que eu coloquei, né, o pessoal gostou demais, eu também gosto muito, né, tem a Babuska, que é uma velhinha russa, que ela tem super força, tipo o Hulk, só que é uma velhinha toda, né, uma vovozinha, assim, tem a Arja, que é uma menina da Islândia, que ela tem o poder de acelerar e, vamos dizer, desacelerar as partículas, então, de esquentar, e, né, então, é mais ou menos um misto do Sr. Gelo com o Tocha Humana, assim, né, ela tem esses poderes, é uma pré-adolescente, então, enfim... Faz sentido, né, temperamento explosivo. Exato. Então, assim, é... daí tem, né, soldados... eu não quero dar muito spoiler aí pra galera, né? Não, mas tem um spoiler que você tem que dar, cara. Aonde que o pessoal acha isso tudo? Então, eu agora tô no momento, né, tô exatamente na campanha, né, do Ômega, que é o que fecha a trilogia, né? A gente tá com a campanha no Catarse, já estamos com 82% da meta alcançada, né, então, pro pessoal que, às vezes, deixa pra colaborar, sei lá, no último dia da campanha, porque, ah, pra ter certeza se vai rolar o quadrinho ou não, pessoal, fica tranquilo que vai rolar, né, tá em produção, tá sendo produzido e vai, né, e a gente vai bater a meta aí tranquilamente, então, pode colaborar. Tá lá no Catarse, né, pra quem não conhece, é um site de financiamento coletivo onde você faz uma pré-compra, onde, durante a campanha, você tem uma série de recompensas exclusivas, que depois que o quadrinho tá publicado, acabou. Então, por exemplo, o teu nome vai tá na lista de colaboradores, tá, que sai, tá publicado pra sempre na revista, tem camiseta, tem pôster adesivo, convite pra festa de lançamento, que vai ser aqui na Le Burger, uma hamburgueria temática em São Paulo. O pessoal pode virar um personagem da história, que é, pra mim, é o, vamos dizer, a recompensa mais legal de todas, né, você vai tá pra sempre aí no quadrinho, como um dos personagens. Muito bom. E o legal também é que dá pra dividir até seis vezes no cartão, tem várias faixas de valores, né, tem vários combos diferentes com os meus outros quadrinhos, que o pessoal pode adquirir junto também, e a gente manda não só pro Brasil inteiro, mas pra outros países também. Então, assim, né, eu já recomendo ao pessoal, né, que tá ouvindo aí, entra lá no www.catarse.me barra ômega HQ, tá, se for complicado aí, né, anotar tudo que eu tô falando. Tem nas minhas redes sociais, tá no meu Instagram, ali na bio tem o link. E vai ter também na descrição desse programa, tanto no YouTube, quanto em todas as outras plataformas. Então, Matou, então o show tá aí na descrição, né, pessoal, mas visita, conhece, tem um vídeo lá onde eu explico um pouco, tem a sinopse, né, da história, tem páginas, já páginas prontas de arte ali, pra você ver a qualidade dos artistas, né, quem tá fazendo o traço é o Chris Siufi, a cor é o Vinicius Tausend, pessoal super talentoso, e enfim, todas as recompensas, vale a pena demais, galera, né, eu sou suspeito pra falar, mas eu falo sem pudor, assim, vale a pena demais. E olha, são 190 páginas, tá, recheado, é um quadrinho mesmo pra você ali embarcar, viajar, e a história tá demais, cara, ação, suspense, reviravolta, tá demais, assim, cara, tá demais. Felipe, se você é suspeito pra falar, não tem problema, cara, eu falo por mim mesmo, porque eu já comprei, já tá lá garantido meu nomezinho, e pra quem tá ouvindo aí, ó, pode ficar com a minha recomendação, o Léo aqui recomenda, gente, então vai lá, parte pra cima do catarse.me barra ômega HQ, na descrição aqui, ou do vídeo no YouTube, ou tá na descrição do programa, pode ir lá, que é garantido. E é nesse tom que a gente parte pro programa. Pois é, minha gente, nós voltamos aqui, é o Sem Gravidade, é o programa que vocês esperam toda semana e que vocês não deixam passar uma sem ouvir. Hoje, de novo, aqui nós estamos com o Felipe Folgose, e hoje a gente vai falar da obra que iniciou todo esse caminho dele pelos quadrinhos, né, cara, que é a HQ Aurora, que eu gostei demais, já falo de novo, é uma obra maravilhosa. E, Felipe, eu queria começar falando com você um pouquinho sobre a produção de um gibi, porque quando a gente fala de gibi, a gente olha a obra pronta, cara, todo mundo imagina que é fácil demais, né? Você desenha meia, doze de quadrinhos ali, escreve qualquer história e já tá pronto. É assim mesmo? Olha, é, a gente não tem ideia, né, do trabalho que, na verdade, nada dá pra fazer, né? Você olha, sei lá, um quadrinho, né, pronto e, como você bem disse, né, o pessoal não entende o trabalho que leva. Eu, inclusive, né, co-produzi um documentário chamado Traço Livre, que também tá em várias plataformas, que exatamente fala tanto sobre a cena do quadrinho independente recente no Brasil, mas o processo de produção, né, mostra pras pessoas que, né, às vezes, né, ninguém tem obrigação de saber, mas a pessoa não, né, não sabe as etapas de produção do quadrinho. Então, é bem, vamos dizer, elucidador, é bem educativo nesse sentido de mostrar como, né, o trabalho que dá. Então, primeiro de tudo é isso, né, tem a ideia inicial, você tem que desenvolver essa ideia, né, como a minha formação é de cinema, eu aplico, vamos dizer, a tudo que eu aprendi em cinema nos quadrinhos. Então, eu trato como se eu estivesse fazendo uma produção pra cinema, né, desde os layouts, eu faço... Storyboard... É, o layout é o que no cinema é o storyboard, né. Eu faço uma pasta pros artistas de, sei lá, às vezes dá mais de 600, 700 imagens de referência de tudo, desde como eu penso a fisionomia de cada personagem, figurino, né, os cenários, as locações, veículos, né, equipamentos. Então, eu procuro passar pro desenhista, né, o máximo possível daquilo que tá na minha cabeça quando eu tô escrevendo, né. Então, esse trabalho já é uma coisa que eu não sei, né, que se eu tenho mais alguém que faz, mas eu comecei a desenvolver aí esse processo por conta própria, assim. E daí tem todo, como eu falei, né, o tempo que leva, literalmente, pra fazer uma página de quadrinho, né, então primeiro tem o traço. Depois, muitas vezes, ou o próprio artista faz a arte final, que é você preencher esse traço com caneta pra dar volume, pra dar profundidade, né. Depois você tem o colorista, né, quer dizer, se é um quadrinho que tem cor, né. Eu, por exemplo, lancei o Comunhão, que é um... é o meu segundo quadrinho, que é uma história de suspense com terror psicológico, mas que tem bastante gore. Então, eu preferi deixar ele em preto e branco, porque se não mostra a cor do sangue, fica um pouquinho menos pesado, né. Tudo com nanquim, né. Exato. É, mas a... toda a trilogia, por exemplo, do, né, do Aurora, o Caos e o Ômega, é colorido, porque tem todos os efeitos, né, tem muita cena de efeito, de superpoder e tal, então a cor é super necessária. Aí você tem o colorista. Depois você vai fazer o fechamento da revista, né, você tem uma outra pessoa que vai fazer toda a parte, né, de, vamos dizer, de caraca... É como se fosse, assim, né, os créditos, né, você faz a abertura, o fechamento, a ficha técnica, você tem a parte da capa, você tem, né, fazer logo, toda essa parte de comunicação visual, né, que é importante. O balonamento, né, botar os diálogos nas páginas, né, de todos os personagens. Então, cara, é um processo longo, até mandar pra gráfica, até... Então, assim, realmente demanda bastante trabalho, mas pra mim é muito prazeroso, né, eu gosto de cada uma etapa dessa. Na verdade, tem vários pepinos, né, você tem que resolver muito pepino, mas é muito ligado a essa coisa criativa, entendeu? Como que eu resolvo esses problemas criativamente, assim, né, então é muito gostoso. Olha, Felipe, uma coisa que eu particularmente gostei no Aurora, cara, é o sequenciamento, né, a forma como a a ação se desenrola e, cara, principalmente a arte, cada um dos quadros que eu vejo aqui, em algumas páginas, poderia pregar na parede aqui de casa, sabe? É, o traço é do Leno Carvalho, né, que é um cara super talentoso e teve um time de cinco coloristas, que todo mundo também que trabalha pro mercado americano, pro mercado europeu, muita gente talentosa, né, o Márcio Mênios, tem o Carlos Lopes, o Stephanie René, o Thiago Ribeiro, o Rodrigo Fernandes, então só galera super talentosa e é isso, né, eu acho legal você falar porque a minha intenção era realmente que tivesse um andamento de cinema, né, você tá lendo, mas você tem essa sensação, a narrativa, porque, né, como eu adaptei de roteiro de cinema, né, então é bem isso mesmo, né, de você ter essa, vamos dizer, esse pace, né, essa velocidade de filme, né, de corte de cena, né, eu trato muito o quadrinho como essa, né, como uma narrativa visual que, a princípio, não tem áudio, né, mas eu fiz uma experiência no Knock Me Out, que foi a última HQ que eu lancei, que eu lancei agora em 2020, que eu criei uma trilha sonora, tá, então você lê a HQ e em determinadas cenas tem ali a indicação de músicas, que eu criei uma que legal, cara. É, eu criei uma playlist que você pode ouvir no Spotify e você pode acompanhar a leitura vendo as cenas, né, vendo as cenas e ouvindo as músicas, como um filme, porque, né, a música, ela também traz uma atmosfera, traz uma sensação que soma, né, com aquilo que você tá lendo ali, então eu falei, poxa, como que eu vou tentar criar ali esse efeito, apesar do quadrinho, né, ser uma mídia, vamos dizer, visual, só visual, eu vou tentar, né, criar um áudio visual e fazer uma experiência e também é muito legal as pessoas que leram, tão delirando, né, muita gente fala, olha, eu li a primeira vez, assim, né, só, assim, direto, né, um batidão só pra ler a HQ e depois eu li de novo, ouvindo as músicas, né, música por música e daí, cara, eu tive uma outra experiência, então, é, cara, são experiências novas aí, que eu vou tentar criar que eu tô tentando, né. Se eu não me engano, foi o Joe Rogan que falou uma vez que música é uma forma de droga pro cérebro, sabe, que ele altera o teu estado de humor, né, então quando você coloca uma música que tá vendo uma cena ali em quadrinhos, eu tenho certeza que melhora a percepção da pessoa que tá lendo. É, é um dado a mais, né, eu acho que o quadrinho, ele já, por si só, já te traz muita informação, já te emociona, né, muita gente me escreve, né, dando um feedback, assim, de ter lido, homem, mulher e adulto, né, falo, cara, eu me emocionei, né, a gente fala assim, sabe, eu chorei, enfim, né, me emocionou e tal, e isso só com o quadrinho, daí você soma a música, né, é mais um dado, mais um elemento que você, né, pode, é, mais informação, né, pra criar ali, mas o legal do quadrinho é isso, cara, você lê, você ouve as vozes, você, né, ouve o barulho das, né, os efeitos sonoros, você ouve tiros, você ouve, né, o som de batida, né, a história é boa, você entra na história e viaja, né. É, eu vi uma entrevista sua no Deriva, que você falava um pouco sobre isso, né, que muitas vezes se entende, erroneamente, que quadrinho é algo pra criança, ou necessariamente pra um público jovem aqui no Brasil, mas na verdade é uma mídia anterior à própria televisão, certo? E fazia relatos, etc. É, é que aqui no Brasil, né, apesar de uns anos pra cá, é, muita gente, né, começou, passou a ler quadrinho, né, em comparação com outros países, não é uma mídia tão tradicional quanto, por exemplo, no Japão, né, no Japão você tem quadrinho pra dona de casa, por exemplo, você tem quadrinho pra jogador de golfe, né, lá é mais ou menos como novela, entendeu? Não, tem quadrinho lá até de cavalo, cara. Exato. Então, aqui, né, pela essa tradição muito forte do Maurício de Souza, né, que eu também cresci lendo, sou fã, mas o pessoal associa somente com quadrinho infantil, né, então eu, né, nesses anos que eu tô fazendo, é uma, inclusive é uma coisa que eu tenho procurado desmistificar, né, falar pra um público que talvez, né, me conhecesse pela televisão, pelo teatro e tal, né, que de repente, ah, eu vou comprar o quadrinho pra conhecer e fala pra mim, ah, eu vou dar pro meu filho, né, eu falo, olha, lê você primeiro, né, legal, você quer dar pro seu filho, mas leia você primeiro, porque, novamente, é um filme, né, eu trato, e não é um infantil, né, eu trato como um filme adulto, uma história adulta, é, então a gente tem que, vamos dizer, trabalhar um pouquinho aí pra, né, as pessoas mudarem essa visão que elas têm dos quadrinhos. Mais rápido do que uma bala, mais poçante do que uma locomotiva, capaz de chegar ao topo de um edifício com um simples pulo, acho que é um passa, é um avião, é um... Porco-aranha, porco-aranha, pouco porco e mais aranha. Tem uma produção, Felipe, que é do Eduardo Damasceno e do Luiz Felipe Garrocho, que é o Bidu Juntos, é uma graphic MSP do... Ah, eu não sei se você conhece. Sim, conheço, conheço. Conhece, né? Cara, eles lançaram esse quadrinho Bidu Juntos, que eu comprei pro meu filho, só que ele ainda não era velho o suficiente pra apreciar, então quem foi ler fui eu. E, cara, que obra maravilhosa. É uma obra, é, PG-13, entendeu? É pra criança mesmo, pra um público mais infantil, só que quando você vai olhar pra qualidade gráfica que os caras colocaram ali, e mesmo pra história, que apesar de você ter uma profundidade menor por ser pra criança, é muito bom, cara. Sim. E, olha, se você for um desses, igual, esquisito, igual eu, que gosta de ficar olhando pra um quadrinho só pela beleza que tem dentro dele, eu recomendo demais essa também, Bidu Juntos e Bidu Caminhos, porque a arte é maravilhosa. É um estilo mais cartunesco, mas, putz, cara... É, eles têm feito um trabalho muito bom da adaptação, né, do universo do Maurício, por exemplo, o Astronauta também, né, com o Danilo Beirucci, né, e vamos dizer, sair, como você falou, né, por exemplo, expandir o universo do Bidu pra uma faixa etária um pouco maior, inclusive até pros pais, basicamente como o pessoal, né, da Pixar faz com filme, né, que a criança se diverte e, ao mesmo tempo, o pai se diverte, né, você consegue comunicar com faixas etárias diferentes, né, e, de certa forma, não todas as minhas publicações, tem algumas que eu indico um pouquinho, pra uma faixa etária um pouquinho maior, assim, mas tem muitos pais que leram, né, e deram pra filho, assim, de oito... Teve gente que falou que já deu pra filho de oito anos o Aurora, por exemplo, né, eu recomendo a partir dos dez, assim, pelo menos, né. É, tem algumas cenas ali que são um pouquinho pesadas. Mas, enfim, cada um, eu deixo a critério do pai, né, porque tem cada... tem, né, o pai conhece os filhos melhor do que ninguém, né, e... mas é isso, você tem níveis de leitura, né, você tem, então, a criança vai absorver aquilo que ela consegue absorver, que ela tem referência pra absorver, por exemplo, né, eu li o Cavaleiro das Trevas quando foi... quando lançou na banca pela primeira vez, tá, isso foi em 86, eu tinha 12 anos, e absorvi coisas que... e eu já adorei, né, na primeira leitura que eu fiz, mas conforme os anos foram passando, eu fui lendo, né, depois com, sei lá, com 15, depois com 20, né, eu fui descobrindo mais coisas que, na verdade, eu ainda não tinha, vamos dizer, referência pra entender, né, toda a questão quando o Frank Miller fala de política, ele fala de Guerra Fria, ele faz referência até apresentador de... Telejornal, uau! Não só de telejornal, mas ele faz uma referência, por exemplo, ao David Lerman, que foi um apresentador de talk show muito famoso nos Estados Unidos, né, e eu não, quando tinha 12 anos, não conhecia, né, não entendia. A referência passa direto, mas fica ali no teu subconsciente, né? Exato, então, assim, né, eu acho bacana quando o quadrinho, né, e os bons quadrinhos, exatamente, ele te permite isso, né, ele resiste leituras, né, você descobre coisas novas se você for ler de novo, né, então, claro que eu tô citando aí, pra mim, o Cavaleiro das Trevas é o melhor de todos os tempos, né, sei que tem gente que prefere, né, os quadrinhos do Alan Moore, assim, mas... Cara, eu posso te dar uma opinião, pessoal, aí, que eu gosto muito do primeiro Cavaleiro das Trevas, mas eu acho que, da continuação em diante, eu acho que o Frank Miller tava querendo fazer uma graninha, sabe qual é? É, não, quando eu falo Cavaleiro das Trevas, eu falo o primeiro, né, eu também não gosto da sequência, não gosto nem do desenho dele, da continuação, eu acho, sei lá, que ele perdeu um pouco a mão, bom, a gente sabe que também ele teve problema de saúde e tudo. Mas o primeiro é excelente, tanto na questão daquele traço mais sujo, né, um traço mais áspero, mais, mais, sei lá, eu acho que ele passa longe do realismo, né, mas ele fica com aquela coisa ali mais crua, te dá um... Passa a atmosfera que ele quer passar com a história, né, é meio que um merge que o quadrinho dá com... Desculpa, que o desenho dá com a história. E, cara, eu falo que isso vocês fizeram muito bem em Aurora, porque o próprio... a própria temática de cores do Aurora é tudo muito colorido, né, tudo muito com cores mais fortes, mais vibrantes, e esse é o tom da história, né, cara, porque no fim das contas, a história que você conta aqui é uma história de redenção. Cara, eu fiquei de boca aberta, porque eu não esperava com... A gente pode dar spoiler aqui? Tem problema? Ah, não sei, né? Acho que não. Eu já escondei, eu já escondei. Tem que ver com os teus ouvintes, né, o pessoal, não sei se vai gostar. Mas, assim, eu vou... Já que você falou da cor, né, vou ilustrar, né, tem realmente... A cor pontua muitos estados emocionais, assim. Eu quis trabalhar com uma coisa, né, que... Aí eu vou falar, não é? Não tô querendo impressionar não, tá, pessoal? Mas que, por exemplo, a semiótica fala, né, desse, por exemplo, o uso de cores primárias. Tem uma hora que a gente usa um vermelhão ali, né, pra quem... Só pro pessoal ter uma noção que ali, ela já te cria um estado emocional, entendeu? Então, isso já denota uma série de coisas que é mais um, vamos dizer, uma camada de significado em cima do desenho, em cima da fala dos personagens, né? Então, pela cor, você também passa muita coisa. Você consegue... Então, eu trabalhando, né, com os artistas, eu... Isso que eu falo, eu tenho muito prazer nesse processo de produção, né, porque... Eu citei esse exemplo que eu falava, eu falei pro artista, né, eu quero uma cor só, cara. Eu quero ali um vermelho primário, né, uma cor básica, mas exatamente pra passar. Ou, né, por exemplo, tem momentos ali, né, de novo, galera, sem dar nenhum spoiler específico, mas de transformação, como você falou, né, tem momentos ali de... Você fala, como que você traduz, né, essa transformação do personagem, né, essa transformação interna do personagem. Então, é você buscar, tentar representar isso graficamente, visualmente, né, e a cor te ajuda demais nisso. O cinema, ele usa muito a película pra tentar passar essa sensação, né, porque, por exemplo, você tem aqueles filmes lá do Zack Schneider que é tudo muito escuro, né, cara, é aquele... Ele traz um tom mais azul, mais escuro, dá pra gente ver naquele take que teve do Liga da Justiça, né, que teve a versão do diretor e teve a versão anterior que o cara teve que sair. Sim, sim, o Josh Riddle, né. Falando do Zack Schneider, assim, eu gosto de 50% a 50%. Tem coisa que eu gosto muito e tem coisa que eu não gosto nada, né, então eu acho que ele acerta e erra muito, assim, mas tudo bem, né, é... É o pacote, cara. Você só consegue o acerto se o cara fizer os erros, não tem jeito. O Homem de Aço, né, eu gosto. Eu acho... Eu acho bacana, né. Eu compartilho contigo. A maioria do povo nerd aí detesta o filme, aquela cena lá que ele fica nervosinho porque bateu na mãe dele. Eu falo, velho, eu fazia também. Se eu tivesse super força, tivesse dado tapa na minha mãe mesmo, eu ia sofrer. Cara, eu acho aquelas cenas, né, de luta, né, com os soldados lá do Zod, né, eu acho sensacional, aquela sequência toda de ação, é muito, eu acho muito bem feito. Enfim, eu gosto do Homem. Agora já, por exemplo, né, quando ele assumiu ali os filmes da Liga da Justiça, né, o Batman vs. Super Homem, já não gosto de nada daquilo. Nada daquilo eu gosto, né. Tem o Sucker Punch, que é um, pra mim, um dos piores filmes já feitos na história, né. Você não é o único que acha, não, cara. Pode ter certeza disso. Agora, por exemplo, o 300, eu já acho um filme bacana, entendeu? Olha, o 300, antes do filme sair, eu tinha lido o quadrinho. E o quadrinho eu já achava excelente, cara. Assim, a única parte meio esquisita no quadrinho mesmo é porque o cara não se importa em apresentar girombas, né. É todo mundo pelado o tempo todo, cara. É, é. Mas, enfim, agora, só falando essa coisa, por exemplo, né, um pouco da cor aí pra gente, sei lá, né, a gente pode continuar falando disso, mas um cara, por exemplo, que eu acho que eu não gosto da forma com que ele usa, né, vocês citaram o Zack Snyder aí, porque eu acho, simplesmente, é o efeito pelo efeito, sabe, não aprofunda, né, é o Michael Bay, assim, né, nos Transformers, é tudo muito explosão, é aquilo, é tudo muito demais, assim, que te satura, ele não usa dessa forma, usando, por exemplo, a cor ou o efeito pra trazer um significado específico, um estado emocional, né, é o efeito pelo efeito, você sabe que todo filme dele, você vai ter, né, um take dos caras andando em slow motion, tá, né, todo filme dele tem, tem vários takes parecidos, assim, sabe, que eu acho muito... Fica repetitivo e sem sentido, né, é o total oposto de Watchmen, por exemplo, que você tem aquele pino amarelo, que sempre que aparece o pino amarelo, alguém vai morrer, entendeu, você usa a cor, o símbolo, como uma forma de contar um pedaço da história. Exato, exato, é, eu acho que a forma, né, bacana de usar a cor é exatamente essa, né, pra trazer, pra trazer esse significado, né, não simplesmente pra, ficar um overload, assim, né, sensorial, assim, ficar, satura sensorialmente o CNN, né, e eu acho que, por exemplo, né, o Zack Snyder, ele peca nesse sentido, assim, desculpa, o Zack Snyder não, o Michael Bay, né? Michael Bay, é, é verdade. Mais rápido do que uma bala, mais poçante do que uma locomotiva, capaz de chegar ao topo de um edifício com um simples pulo, acho que é um passa, é um avião, é um porco-aranha, porco-aranha, pouco porco e mais aranha. Uma coisa que eu percebi também na, na sua história, cara, é que assim, é, eu não lembro mais aonde eu escutei isso, mas eu escutei e eu concordei que a pessoa que falou, falou assim, que uma boa história, ela sempre conversa com outras. A, a tua história, se ela é boa, ela nunca tá isolada em uma ilha, ela sempre faz parte de algo maior, ela sempre tem um ponto de intersecção com outras coisas. E cara, enquanto eu ia lendo a Aurora, eu ia pensando em outras obras que eu já tinha lido anteriormente, sabe? Por exemplo, um dos quadrinhos que eu mais gosto, cara, que é o Reino do Amanhã, do Alex Ross, quando chega no fim do Arco do Padre, no quadrinho Aurora, cara, eu não consegui parar de imaginar justamente o Reino do Amanhã, porque o Reino do Amanhã, você tem um pastor que ele serve como a consciência do Superman, né, cara? No final ali, o Superman ia botar o prédio abaixo, matando todos os presidentes do mundo, pelo que tinha acontecido na história, né? E é o padre que fala, cara, calma aí, vamos conversar aqui, né? E interfere ali na história. Eu acho que o teu padre, ele tem um papel semelhante, entendeu? Que durante o arco dele, ele é o cara que traz de volta a sensação de ser bom pra história. Que legal. Eu tenho dois personagens ali, né? Que são esses dois irmãos, né? Um padre e um físico, né? Que é um cara, como não ganhou prêmio Nobel, é mais assim, era um físico, assim, de ponta. E a brincadeira, exatamente, é fazer, né? Falar um pouco sobre essa dialética entre ciência e religião, entre, né? Razão e fé. Se essas coisas são exclusivas, são excludentes, né? Uma anula a outra, ou se elas existem em conjunto. Então, essa discussão que eu sempre tive, eu falei, eu vou colocar isso em dois personagens, que cada um vai, vamos dizer, manifestar, né? Vai exteriorizar esses dois princípios, assim, né? E nesses dois irmãos, assim. Então, eu acho que, e é uma coisa que muita gente, é uma das partes que muita gente se emociona, exatamente, não vou dar spoiler, né? Mas é sobre esse relacionamento desses dois irmãos, né? No fim do Arco do Padre, tem uma página inteira, com uma cena que é maravilhosa, cara, visualmente falando, é lindo. Inclusive, eu percebi a mudança das cores ali, tá? Sim, tem, tem, tudo isso, cara, por isso que eu falo, pelo menos o que eu faço, é muito pensado, né? Eu acredito que, quem faz também, mas assim, o trabalho que eu faço é muito pensado, nesse sentido, de escolha de cor, entendeu? De ângulo, de tudo, de número de quadros por página, né? Como você termina cada página, pra deixar ali um gancho, realmente, eu acredito que o quadrinho bem feito, ele trabalha em vários níveis, assim, né? Então, na história que você lê, né? Na imagem que você vê dos personagens, como a gente tá falando aqui, nas cores que são usadas, então, na narrativa, no sentido, né? Da sequência das cenas, da sequência das páginas, tudo isso compõe a experiência do quadrinho, né? É, uma coisa legal é que essa dicotomia que você colocou no quadrinho lá, né? Essa conversa que existe entre religião e ciência, a gente traz muito aqui no programa, inclusive o Igor fala muito sobre isso, né, Igor? Exatamente, sobre essa falsa dicotomia, né? Que existe um grande problema entre religião e a ciência, que é fruto pós-iluminista. Exato. Mas, assim, uma coisa que é interessante, vocês estão falando, eu sou amador em quadrinhos, tá? Quem está me introduzindo nesse mundo é o Léo, e eu sou muito curioso, né? A gente sempre traz algum papo sobre isso aqui. E eu achei muito legal vocês falando sobre essa questão da psicologia das cores, e é engraçado, porque a nossa mente, ela funciona com fechamento de imagens, né? Tanto o nosso raciocínio, quanto a nossa mente, né? Que é aquilo que a gente chama de gestalt, e pensar que vocês se preocupam com isso é muito bom. Mas eu tenho uma pergunta que não saiu da minha mente desde que eu vi uma entrevista sua, lá no Deriva, e que eu achei fabuloso a ideia, né? Sobre o quadrinho Knock Me Out, que é sobre um lutador de jiu-jitsu brasileiro nos Estados Unidos. Se me permite fazer essa pergunta, eu queria saber de onde vem a inspiração. Então, a história do Knock Me Out, assim, né? Como eu falei, eu morei esses dois anos nos Estados Unidos, onde eu tive essa experiência de ser estrangeiro, né? Apesar de eu já, né? Eu já tinha ido para os Estados Unidos diversas vezes, mas é aquela coisa, né? Você passar, sei lá, 15 dias, um mês, né? Ou um mês viajando, né? Vai na Disney, vai em Nova York, você é um turista, você não é um morador, né? Você não está... Na Disney fala mais espanhol do que inglês, né? Mas eu digo, é completamente diferente, né? Você realmente morar no país e passar um tempo, né? E ter que pagar a conta, e ter a tua rotina de irmos para o mercado, enfim, do que a gente viajar e ser turista. Mesmo para o brasileiro, né? Que a gente já se acha americano, simplesmente pela influência cultural que a gente recebe dos Estados Unidos, né? Através de televisão, de música, enfim. É uma cultura diferente, né? E isso eu percebi, assim, essa experiência realmente de ser um estrangeiro, né? De como você está longe da tua família. E eu queria, de certa forma, contar essa história, né? Quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a pensar, poxa, eu queria... E até algumas anedotas, algumas coisas engraçadas, né? Algumas gafes que você dá, né? Morando, novamente, essas coisas que você não consegue traduzir muito bem, né? Da tua cultura para outra cultura. Coisas engraçadas que eu vivi, e eu falava, poxa, isso é legal de compartilhar, eu queria contar essa história. E comecei a pensar, né? Falei, bom, então tá, como que eu crio esse universo, né? Quem seria esse personagem? Eu comecei a pensar, bom, o que que ele pode fazer, né? Vamos dizer, o que que ele... E eu falei, ator? Obviamente não, músico? Talvez não, também porque é um pouco próximo, muito, né? De mim. E me veio essa questão de um lutador de jiu-jitsu, né? Por vários motivos. Primeiro, porque eu particularmente sou fã de MMA, né? Naquela época ainda, o UFC nem tava forte como é hoje, né? O evento mais legal era o Pride, né? O evento no Japão. Olha aí, isso mesmo. Mas eu fiz arte marcial desde criança, eu fiz judô, seis anos, eu fiz kung fu, fiz karatê, né? Fiz um pouco de boxe, então assim, eu sempre gostei de luta, e também tinha um lado emocional, que eu cresci vendo rock, rock, né? Do Stallone, rock, que é um filme que até hoje, o rock 1 principalmente, cara, eu paro pra ver todos, mas o 1, se bobear eu choro toda vez que eu vejo, assim, eu faz parte da minha formação, principalmente quando a gente é criança, né? A gente tá em formação, tem coisas que te influenciam muito, né? Eu brinco, eu falo, se você quiser me entender, você assiste Guerra nas Estrelas e rock, eu sou uma mistura, e o Rambo 1 também tem um pouco ali, enfim, então tem filmes que te influenciam, assim, e eu falei, bom, legal, faz todo sentido, e vai ficar verossímil também, porque já desde os anos 80, você tem professores de jiu-jitsu, ou lutadores de jiu-jitsu, que foram para os Estados Unidos para fazer, vamos dizer, escolas, muita gente, muito brasileiro que vive nos Estados Unidos, ensinando jiu-jitsu. Os Grace. toda a família Grace, né? Sim, sim. Então eu falei, bom, é verossímil, faz sentido esse personagem ser esse brasileiro, e aí eu acrescentei uma outra, já que a gente falou de falsas dicotomias, uma outra que é, vamos dizer, o tempero que eu coloquei no personagem, que além dele ser esse grande, super lutador, assim, que vem de uma tradição, inclusive tem todo um backstory, né? Da família dele, que eu não vou dar spoiler aqui, mas ele é um artista plástico também, ele pinta, né? Então, e ele tem uma coisa que assim, depois de cada luta, ele vai e ele pinta os machucados dele, ele faz outros retratos dos seus machucados, assim, e ele deixa tudo isso escondido, ele não mostra para ninguém, e eu queria mostrar essa coisa, que você pode ser um lutador, e pode ser um cara sensível, e você pode ser um cara sensível, e pode gostar de luta, né? Você pode ser um cara artístico, e pode, porque tem esse estereótipo, né? Diga que, ah, se você gosta de luta, ou se você luta, você tem que ser um brucutu, você tem que ser um cara ignorante, grosseirão, né? E o contrário também, se você gosta de arte, você tem que ser um cara, né? Um snowflake, assim, um cara frágil, né? E não, né? Daí você tem toda uma tradição histórica, né? De, por exemplo, os samurais, eles faziam um tipo de poema, né? Japonês, Mas sim, eles paravam pra meditar sobre a mortalidade deles, e a beleza da vida antes de cada batalha, né? Ou depois da batalha. Os próprios monges Shaolin, de onde nasceu o Kung Fu, eles todos faziam arte também, Pintavam, faziam caligrafia, né? Você tem, mais recentemente, artistas plásticos, ou até escritores, como o Hemingway, por exemplo, que era um cara super, vamos dizer, um macho alfa, era um lutador de boxe, e tal, e era um escritor, né? O cara era trincado, né? É, então, assim, eu falava, cara, isso é uma falsa, tipo, o próprio Stallone, né? Ele pinta também, né? Ele tem os quadros dele, né? Então, assim, eu queria mostrar isso no personagem, e é um romance também, ele usa esse mundo do MMA, das lutas, mas também tem toda uma questão romântica dele, né? Ele conhece uma personagem americana, que eles se apaixonam, tem todo o relacionamento deles, então, é uma história muito sobre relacionamento humano, né? É uma história que, cara, eu gosto demais, as pessoas, né? Eu lancei agora em dezembro, então, ainda estou recebendo, vamos dizer, está fresco, né? Mas as pessoas, cara, gostam demais, estão gostando demais, assim, do resultado, né? De novo, né? A gente se emocionando, falou, poxa, isso me lembra da minha vida, de relacionamento, ou me fez, né? Me refletir, então, cara, é uma história que, e além disso, tem a questão da trilha sonora também, que é esse plus, esse a mais aí, que é muito bacana, mas é uma história que eu, bom, é, cara, eu escrevo como, pra mim, eu falo assim, eu, tenho que ser o meu primeiro leitor, né? Eu tenho que gostar, e eu acredito que, como eu sou um cara chato, no sentido de, eu sou exigente, assim, eu procuro oferecer pras pessoas, o melhor possível, que me agrade, né? Então, eu acho que, de certa forma, é por isso que, o pessoal acaba gostando, assim, sabe? Honestamente, você já me vendeu a história, eu vou ter que dar um jeito de achar esse, é, e falar isso agora. Eu tô maluco pra ler esse negócio, cara. Pra quem interessar, né? Novamente, faz parte ali, de um dos combos do, 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 Ômega, no Catarse, agora, também, pessoal, quem, ah, quiser comprar comigo, tá? É só entrar nas minhas redes sociais, no meu Instagram, manda um direct, ou na página do Aurora HQ, no Facebook, e eu respondo, eu mesmo respondo, e mando pelo correio, por carta registrada, tá? Não, não compra, primeiro que não tem na Amazon, né? Mas, nem, nem procura lá, entendeu? Compra comigo, eu mando autografado, faço uma dedicatória, é muito mais legal. Meu Deus, cara, que oferta, eu, bicho, acabando esse programa aqui, que a gente tem que conversar, tá ok? Fechado. Anota aí. Mais rápido do que uma bala, mais poçante do que uma locomotiva, capaz de chegar ao topo de um edifício, com um simples pulo, acho que é um passa, é um avião, porco-aranha, porco-aranha, pouco porco e mais aranha. Falando de personagem, cara, eu tenho que falar com você sobre um dos seus personagens, o Ryan. Cara, que personagem modelo. Eu ficava virando as páginas pra ele aparecer, sabe? É, o Ryan é um cara muito legal, cara, é o... Cara, o sarcasmo desse fulano em cada uma das falas. Olha, eu sou escritor também, não dos bons, entendeu? Eu sou um dos amadores aí, que faz uma coisinha aqui, outra ali, mas uma coisa que eu tenho me atentado muito é diálogo, porque eu não me acho muito bom em escrever diálogo. E aí, eu comecei a ler os seus, e... de Aurora, né? E eu me peguei rindo sem perceber, cara. E é aí que você percebe que o negócio tá bem escrito e bem pensado, sabe? E nisso daí, ó, ó, você vai ouvir, ó. Tá ouvindo aí? Eu bato palma de pé pro que você fez aqui, porque, cara, o Ryan é um personagem muito bom. Eu morri de rir dos momentos mais canastrões dele, e os momentos emocionantes também, cara, são muito bons. Que legal. Parabéns. Então, o Ryan é um personagem que meio que ele permeia os três livros, tá? Então, pra quem, né, ainda não... Ele tá no Aurora, ele tá no Caos, ele tá no Ômega, né? Ele meio que é um fio condutor aí da trilogia, assim. E é esse personagem que muitos conflitos, né? Tem muitos conflitos, assim, porque, por exemplo, o herói, né, do Aurora é o Rafael, né? Mas o Ryan serve como esse, né? E tem o irmão dele, que a gente falou bastante, né, aqui na história sobre ele também, que é o padre, né? Que é o Ian, né? É o irmão dele. Uma coisa muito legal que você fez também é justamente isso, porque hoje tá na moda você colocar qualquer religioso como o cara malvado da história, né? Ele nunca faz nada de bom, tá ali só pra fazer a maldade. E aí você meio que desinverteu essa lógica e colocou o padre como um cara bom, velho. É, é engraçado, né? Porque aí a gente vê também como muitas vezes a arte é usada simplesmente como plataforma pro discurso político, né? Tem muita gente que acaba querendo usar a arte como, né, pra doutrinar politicamente, né? E denegrir, sei lá, um tipo de pensamento. Então, é isso. Eu procuro apresentar personagens equilibrados no sentido que tem os seus defeitos, né? Eles têm as suas qualidades, eles têm os seus defeitos por personagens humanos nesse sentido, né? De ter medo, eles erram, eles acertam, assim, e apresentar isso pro leitor e deixar o leitor também se identificar, refletir, concordar ou não, tirar suas próprias conclusões, né? Então, eu acho que o interessante é isso, né? Você deixar uma questão aberta pras pessoas também pensarem, refletirem, né? Sim, eu acho que o grande problema é justamente isso que você falou, cara, que, assim, quando eu escrevo, eu sigo também meio que essa mentalidade que você tem, que eu escrevo pela história, entendeu? Eu quero contar uma história legal, algo bom, algo que as pessoas queiram ler, ouvir, e eu acho que uma boa parte da indústria já não se motiva mais pelo amor à história, mas por querer passar uma mensagem, uma agenda, entende? Sim. E aí, quando você faz isso, cara, você destrói a arte, você destrói a história em si, você destrói o motivo pelo qual você está escrevendo, cara, eu acho isso terrível, eu acho isso, sabe? eu particularmente, cara, até filme, por exemplo, se eu estou, sei lá, vendo um Netflix, eu começo a ver aquilo que a gente popularmente chama de lacração, eu não perco meu tempo para falar, não, cara, eu não, entendeu? Eu estou querendo ver aqui a coisa para me divertir, para me entreter e tal, mas daí você vem com lacração, eu já desliga, eu já passo para outra coisa, entendeu? Eu falo, não vou perder meu tempo, aí que eu estou, para mim, ele está querendo me chamar de idiota, entendeu? E eu queria só completar e puxando um ponto que você falou lá atrás sobre essa questão de ser multifacetado nas artes, isso que é o mais legal, né, da arte em si, porque a arte é você tornar público aquilo que é particular, antigamente quando você pensava nas ciências, né, e quando alguém chegava no último ponto ali científico, ciência dentro daquele pensamento mais aristotélico, ele já não estava mais fazendo medicina, mas ele estava tornando aquilo uma arte, né, porque ele particularizou tanto aquilo ali, então a arte, eu acredito que a arte se derrama, então você, você, e quando você se derrama você não tem muito controle, então como você, que é um ator, né, quadrinista, escritor, multifacetado, e quando você tenta simplesmente direcionar, tentando induzir uma narrativa, aí a arte não derrama mais, né, aí ela fica estagnada ali no copo do indivíduo. Fica uma coisa forçada. Toda obra, obviamente, ela tem uma moral, é o tal da moral da história, você tem uma ética, né, agora eu acho que ou você tem que ser honesto, né, se você realmente quer, por exemplo, fazer, eu acho que assim, um tratado político é diferente de uma arte, né, uma arte, ela tem que emocionar, ela tem que, tem que te, vamos dizer, te provocar sensorialmente, né, provocar os teus sentidos, e sim, ela pode te levar a uma reflexão, né, mas eu acho que, eu acho que é desonesto quando você tenta, vamos dizer, induzir o teu leitor, o teu espectador, a pensar de uma certa forma. Se você não está expondo aquilo claramente, de cara, entendeu? Eu falo, bom, então não, eu quero fazer aqui uma obra política e pronto, né, já, aí fica ao critério de cada um, eu quero, eu vou ler isso, eu vou, né, eu quero, sei lá, refletir sobre isso ou não, agora, quando é uma coisa, né, se passa por um desenho do cachorrinho, daí você está vendo o desenho do cachorrinho que vem ali falar de, sei lá, de alguma luta de classe, alguma coisa, eu falo, não, peraí, né, então faz como o George Orwell, faz o Animal Farm e fala, não, peraí, eu estou usando uma parábola de animais para contar, para falar uma história política, aí você já está, você está sabendo o que você está lendo, né, agora, só para concluir, uma coisa que eu, aí sim, eu realmente me posiciono como, vamos dizer, artista, como criador de conteúdo e como cidadão, é não fazer nada niilista, não fazer uma arte niilista, não fazer uma arte que, vamos dizer, glamouriza o mal, ou só apresenta o mal como a última solução, não solução, mas o último estado ontológico do homem, assim, né, então, por exemplo, eu tenho, né, como eu citei aqui, o comunhão, que é pesado, cara, tem decapitação, tem canibalismo, mas eu falo, ele não para aí, entendeu, eu não estou simplesmente fazendo uma pornografia da violência, né, eu não estou promovendo sadismo e nem niilismo, sim, eu estou falando do mal, mas na verdade, porque, né, para você mostrar o bem, você tem que mostrar o mal, né, quanto mais forte for o teu vilão, mais forte o teu herói vai ser, mostrar, né, também, quanto mais dificuldades o teu herói passar, né, mais resiliente ele tem que ser, mais, eu acho que para o leitor, é gratificante você ver, né, porque... Ele superar o pior. Exato, é um processo, no processo catártico, né, o prazer é maior, porque você se coloca ali também superando, né, então, diferente do que a maioria dos filmes de terror, que, por exemplo, acaba com o mal vencendo, né, ou sem, ou sem nenhuma resolução, sem nenhum processo catártico, né, eu, eu, eu falo, não, eu vou apontar para a vida, né, é uma pulsão de vida, não uma pulsão de morte, então, não é, eu não faço, obra niilista, né, e tem muita obra, que talvez é porque a pessoa, o próprio artista não saiba, né, ele mesmo é niilista, ele não vê sentido na própria vida, ele não consegue apontar nenhuma alternativa, ele não consegue sugerir nada, então, a arte do cara em borca, né, ela emburaca no vazio, no nada, né, nesse pensamento, mas eu falo, cara, eu não vou gastar tempo, e eu não vou também gastar o tempo das pessoas, sabe, promovendo esse, um pensamento pessimista e niilista, né, eu vou produzir alguma arte que aponta para algum lugar, para uma esperança, né, aponta para uma, essa questão da redenção, né, de você, de existe uma possibilidade para o ser humano, né, a gente não está preso nessa, na condição humana, necessariamente, é, fadada ao, né, a, a decadência, e ao, e ao, e ao mal, e a, e a, e a aniquilação, e ao nada, né, sim, os melhores autores que nós temos na história, eles contam histórias assim, cara, que, apesar de todos os pesares que vem contra o teu herói, ele supera no final, e o que, e ele ainda traz o prêmio, né, é justamente essa, a, a grande moral das, né, pelo menos das melhores histórias, não pode ser o herói, como por exemplo, o crime e castigo do Dostoyevsky, né, o cara é um anti-herói, né, é um vilão, e ele, e ele exatamente é esse processo dele de redenção, e que é considerado por muita gente um dos maiores livros, né, da literatura mundial, assim, mas por isso, né, porque, imagina se, né, pra quem, pra quem, desculpa, né, se alguém não leu o crime e castigo, eu tô dando já um spoiler aí, ah não, 200 anos já passando o tempo, agora já dá, já, né, pra, é, ele exatamente, ele, 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 o cara, ele recebe o castigo, né, ele, ele tem, a justiça é feita, e mesmo assim, ele encontra a redenção no final dessa história, né, então, ou, por exemplo, os miseráveis também, né, les miserables também, é uma história de redenção, e na verdade, você fala, pra que que eu vou colocar mais lixo no mundo, né, já tem tanto lixo no mundo, pra que que eu vou colocar uma história que enaltece exatamente o pior do ser humano, né, não, eu vou colocar uma história que apresenta o contraponto pra isso, né, uma, né, um caminho de saída pra essa condição humana, né, isso é o que eu tento fazer, né, nos meus quadrinhos, assim, novamente, é uma época, tem que divertir, tem que emocionar, você tem que rir, você tem que chorar, mas eu acho que se no bojo, né, lá no, né, no proverbial, na moral da história, ficar, depois que você lê aquilo, fica, eu te provoco uma reflexãozinha, você fala, poxa, né, eu falo, que legal, pra mim, eu vou estar cumprindo um papel mais legal ainda, né, no sentido de, é, compartilhar conteúdo, né, com as pessoas. Eu acho que você matou a charada aí, quando você falou a questão do sentido, né, porque até o drama, né, Shakespeare, quando você termina de ler, você tem ali, é, um sentido, uma provocação, né, porque o drama é aquilo que poderia não ter sido, agora você tem, você tem uma provocação, agora quando você não tem um sentido, me lembrou muito a frase, acho que é do Coelho, né, pra Alice, que ele fala que quando você não tem um caminho a seguir, qualquer caminho serve, e eu acho que isso é um pouco o fruto dos nossos tempos. Esse pós-modernismo ainda, de, né, de relativismo moral, né, onde tudo é desconstruído, e nada é nada, nada tem valor, tudo é a mesma coisa, se tudo é a mesma coisa, tudo é igual ao nada, né, então, e é isso, é um grande vazio, né, é um grande, aí só resta o hedonismo, e a degeneração decoente do hedonismo, né, vi de, sei lá, Amy Winehouse, né, pra citar aí, né, uma, uma, por exemplo, uma pessoa que era super talentosa, mas que, né, a cultura em volta dela dizer que batia a palma, vamos dizer assim, pra autodestruição, pra autodestruição, né, exatamente, as pessoas, era uma autodestruição pública, e impressionante que, né, não tinha ninguém que, que realmente tivesse amor, porque se as pessoas tivessem amor real por ela, né, iam falar, né, verdades pra ela, e ela, provavelmente, ela estaria viva até hoje, né, mas, enfim, enfim. Tornou-se o espetáculo da morte, e, Felipe, eu quero te pedir agora, cara, fala aí pra galera, suas considerações finais. Olha, galera, basicamente, né, eu quero convidar vocês pra conhecer, né, a gente tá falando aqui, né, bastante, eu falei, vocês estão ouvindo eu falar, né, mas nada melhor do que vocês lerem, né, vocês terem a experiência por si mesmos, né, então, novamente, eu convido a, né, aproveitarem agora a campanha, né, o momento da campanha do Omega, porque você garante, né, coisas que são exclusivas durante a campanha, né, eu acho muito legal como fã, né, saber que eu ajudei, eu colaborei, pra que aquele, por exemplo, aquele quadrinho fosse realizado, né, você tem o teu nome ali, entre os colaboradores, enfim, além, né, de camiseta, posta, né, como eu falei, poder virar um personagem, mas também, você pode entrar em contato diretamente comigo, como eu disse, através das minhas redes sociais, né, ali, por exemplo, Facebook, manda uma mensagem, e eu mando pra vocês, né, todos os quadrinhos autografados, assim, que eu acho que é muito mais legal, muito mais pessoal, né, do que, enfim, né, comprar por, e outra coisa, pessoal, pela Amazon, eu não recebo nada também, tá, então, compra comigo, é bem melhor. Mas é isso, minha consideração é, afinal, é essa, o máximo que eu posso dizer é que é feito com, cara, com todo o carinho do mundo, eu procuro fazer um material de qualidade, tanto a impressão, sabe, graficamente, pra você pegar um quadrinho nacional, nacional e colocar do lado de um quadrinho gringo, e não ter diferença de qualidade, sabe, aí, claro, né, o conteúdo é subjetivo, né, se cada, se as pessoas gostam ou não, agora, no mínimo, eu falo, tem que, de qualidade, assim, material e tudo, tem que ser igual, né, pra gente não ter esse complexo aí de vira-lata, né, do brasileiro, que, ah, não, o brasileiro é pior, o brasileiro fica aquém, eu falo, não, eu vou produzir quadrinho pra, tem que, pelo menos, no quesito produção, tem que ser igual ao gringo, né, eu assino embaixo, eu também, e chegamos ao fim de mais um Sem Gravidade Podcast, pesado nas ideias e leve nas palavras, se você gostou desse programa, nos dê uma boa avaliação lá no iTunes, no Spotify, ou onde quer que você nos ouça, nos siga também lá no Twitter, tem o arroba LeoSemGravidade, e o arroba Sem Gravidade Underline PC, estamos também no Instagram, você pode nos encontrar no arroba Prof Igor PH, e no arroba LeoSemGravidade, estamos também no Facebook, no facebook.com barra Sem Gravidade Podcast, estamos no YouTube, é só procurar por Sem Gravidade Podcast, se tiver uma sugestão, elogio, ou crítica, pode mandar também um e-mail pra gente lá no SemGravidadePodcast arroba gmail.com, isso é tudo por hoje pessoal, e nos vemos na próxima semana. E aí E aí